Então amigos que acompanham nosso projeto, nosso canal, hoje é muito triste, perdemos um colega muito próximo de trabalho, contato bem constante e de uma maneira inusitada, assustadora de certa forma, e a dor que nós estamos sentindo e o motivo de fazer esse vídeo, de tentar passar uma reflexão, é de que a gente fica tão atribulado no dia a dia, nos problemas do dia a dia, que às vezes a gente não tem tempo para falar com a pessoa que está do teu lado ali, então são momentos, são situações que daqui a pouco a gente não para para dar aquela... Daqui a pouco você poderia... vou compartilhar no verbo no futuro agora, a gente pode estar compartilhando coisas positivas, uma palavra amiga, e aí daqui a pouco a gente perde o colega, de uma hora para outra, e você fica com esse sentimento de dor, poderia ter feito melhor, poderia ter participado mais, ajudado mais esse colega, independente se for do lado profissional, em especial no pessoal, então fica esse meu desabafo, essa reflexão então para todos nós, que acompanham o nosso projeto, que acompanham o nosso trabalho, a dor da perda inusitada de alguém que parece que está conosco no ambiente ainda, é muito, muito triste mesmo, mas fica aquela reflexão futura, da gente tentar ser mais, não digo mais humano, mas tentar estar mais presente na vida das pessoas de uma forma positiva, positiva, não nos deixarmos envolvermos com os problemas do dia a dia, e perdermos aquela questão humana, então é a minha autocrítica, que eu acho que é interessante compartilhar com os amigos, que Deus nos abençoe. e aí e aí e aí Obrigado.